Residência 1, você está procurando uma casa nova, recém-construída e pronta para morar? Alfimóveis tem uma opção, né Milton? Exatamente, uma excelente casa, excelente alameda, próxima à portaria só para você. Olha só, são 896 metros quadrados de área de terreno, 685 de área construída e muito bem construída. Detalhe para o acabamento que é de primeiríssima qualidade. Dá uma olhada nessa sala. Cozinha integrada, você pode isolar a cozinha ou deixá-la como ela está, que é maravilhosa. São quatro suítes amplas, todas com closet, muito bonitas, muito bem acabadas, como eu já disse. Uma área de lazer espetacular e completa também, né Milton? Exatamente, o Tomás falou tudo, a casa é nova, muito boa, esperando a sua ligação. O valor dessa casa é 10 milhões de reais, aceita uma permuta parcial em Alphaville ou região. E o proprietário é bom de negócio, né Milton? Exatamente, muito bom de negócio, está disposto a vender a casa. Para visitar? 4191-8802 ou liga direto para mim no 99622-1210 ou entra no nosso site para ver outras casas, imóveisemalfaville.com O Hamilton do Alphimóveis vai te levar para conhecer essa residência maravilhosa no Alphaville 1. Não deixe de conferir.